Se tu tá com vontade de trabalhar como afiliado, tu é um afiliado iniciante e ainda não conseguiu fazer as primeiras vendas ou vendeu muito pouco, mas tá com pouco dinheiro, tu acha o fórmula negócio online muito caro, tem uma solução agora que é barata e de qualidade. É muito barata, é acessível e de muita qualidade com conteúdos que vão te ajudar a aprender como que desvenda o marketing de afiliados e como que trabalha como afiliados. Eu falo do método afiliado profissional, é aqui a página de vendas e eu vou te mostrar lá por dentro como que são os conteúdos. A grande vantagem é que não é muito conteúdo, tá? O fórmula negócio online mesmo são acho que 300, 400 vídeos aqui, tem vídeos mais curtos e menos módulos, mas não deixa de ter qualidade. Foi criado por esse cara aqui, Rafael Lura, eu conheci ele ano passado e vi que tem muito resultado, esse cara aqui tem muito resultado como afiliado, porque ele participa de lançamentos que eu participo. E aqui tu tem as aulas importantes, que são aqui do primeiro módulo, seria o módulo 1 que é boas-vindas, fala sobre o método, o objetivo do treinamento. Depois tu tem a virada de chave, que fala sobre mentalidade, sobre o caminho. Os primeiros passos para se tornar um afiliado profissional tem seis videoaulas, criando páginas de captura. Muito importante, ele ensina a trabalhar com funil de vendas, com criação de lista, que é um grande diferencial que o afiliado tem que ter. Então ele mostra como criar páginas de captura, formulário, pixel, domínio, criação de isca digital, são três videoaulas aqui, criação de recompensa digital, a introdução, a mina de ouro das iscas digitais e criando a capa para a tua isca. Depois a estrutura profissional de afiliado, para afiliados, ferramentas pagas, caso tu queira investir, já começar investindo, mas não é obrigatório. Sistema de e-mail marketing avançado e funil de venda, são seis videoaulas. Então abrindo conta, o santo grau do marketing digital, sequência de e-mails milionários, criando automação, são três partes. Instagram do zero, ele também ensina a trabalhar no Instagram. São dez videoaulas, transformando Instagram em conta comercial, logo, publicando imagens, criando imagens, configurando estúdio de criação, stories, fala sobre tudo isso. E aqui também fala sobre a criação de anúncios para Facebook Ads e Instagram Ads, são nove videoaulas, que te ensina a impulsionar, anunciar os teus posts, os teus conteúdos, tanto de conteúdo para atração, como conteúdo para venda dentro do Instagram e do Facebook. Só que é muito importante, se tu tiver um dinheiro para investir, porque no início em publicidade, porque vai acelerar os teus resultados, só que vai te dar resultado mais rápido. Mas como eu falo, também não é obrigatório, pode começar trabalhando com o orgânico. Estrutura Pro, também são algumas videoaulas que falam sobre configuração de páginas, dados do mailing boss aqui, que eu acho que é o autoresponder aqui dele, configuração do funil, funil de e-mail marketing, e aqui, aula de dicas com erros e acertos. Também te ensina a fazer um lançamento pelo WhatsApp, tá? Até dar os scripts, toda a estrutura aqui, o pixel, público, tudo isso aqui. Como ganhar dinheiro em dólar como afiliado? Ele te mostra aqui algumas plataformas internacionais, por exemplo, o Clickbank, que tu pode ganhar em dólar, que o Clickbank é como se fosse a Hotmart dos Estados Unidos. É a plataforma que surgiu até bem antes da Hotmart, a Hotmart é inspirada no Clickbank. Depois tu tem também um curso, um mini curso de YouTube aqui dentro, YouTube do zero, a monetização, tem introdução, criação de canal, estilizando, retirando o número de inscritos, três tipos de vídeos que vendem muito, e tem muito mais coisa aqui. Então, como eu sempre falo, tudo é método, e esse aqui é um método que eu estou te apresentando, um método principalmente acessível e de qualidade. E olha só, além de todos esses vídeos aqui, esses módulos que tu tem, eu vou te dar como bônus 13 conteúdos. São 13 bônus extras, além do conteúdo que tu tem aqui. Eu creio até que os bônus valem até mais do que o próprio treinamento. Tem bônus de YouTube, de blog, de WhatsApp, bônus de tudo quanto é tipo, para te ajudar ainda mais. Então, clica agora no botão que está aparecendo no vídeo, que está na descrição. Tu vai garantir o teu método afiliado profissional, mais os 13 bônus especiais que eu vou te dar. Nos vemos na próxima. Um grande abraço, saúde e sucesso!